Salve rapaziada, novas cartinhas do Ultimate Team e nossa senhora, já veio o Gullitão, já veio o Messi, já veio o Govou ali, Sonsa, né, mas eu vou pegar o Gullit. Bom, saiu o time 2 dos Centuriões, tá? Pra quem não assistiu o vídeo dos Centuriões, o Neymar ganhou uma cartinha épica, mas eu não consegui ainda. Agora a gente tem o time 2 dessas cartas que são bem legais e tem um Salah e Ibrahimovic bem da hora, vamos ver se a gente consegue eles. Já deixa o like e se inscreva no canal. Tem até o Neymar normal aqui, vamos deixar de lado o Neymar normal, vou pegar esse Hernandes aqui, vai. Queria pegar o Neymar realmente diferenciado, problema que essa tática não rola pra ele. Olha só que cartinhas mais doidas, veio o Salah, mas não é esse Salah, João Félix que acabou de fechar com o Chelsea no primeiro jogo foi expulso, né, o Félix conseguiu isso. Foden, da Copa do Mundo, veio o aposentado ex-jogador, né. Cara, vou pegar esse João Félix que eu não joguei com ele ainda, uma cartinha bem da hora. Mas nada de centurião até o momento. Rapaziada, só vamos. Ô louco, olha esse Benzema aqui de meio campo central, mano. Que doideira, dedicação no ataque na defesa alta, 5 estrelas de fintas, que cartinha doida, hein. Vamos escolher ela pra testar aqui, mano. Vocês viram ali que as statuses dele são 80 pra cima, não tem uma abaixo de 80. Surreal essa carta do Benzema. E pra fechar nossa meiuca, nossa senhora, esse Casimiro também não joguei ainda. O draft tá da hora, vai deixando o likezinho que a coisa tá boa, hein. Esse trio de zaga agora, vamos ver o que a gente consegue. Começou mais ou menos, eu vou pegar o Sol de um cu. Vamos lá pra mais um zagueirão. Tony E mandou Condé. Condé é um bom zagueiro, tem a Kanji, tem um Kim também, Araújo. Mas vamos de Condézinho. Poderia vir um Icon, nossa, parece que me escuta, né. Mandou três Icons, um Marquinhos e um White, né. Só zagueiro bom aqui, velho. Acho que o Blank é o meu favorito, ele é muito bom. Apesar de ter o overall menor que o Moore e o Cannavarro, ele é brabo no joguinho, vai. Eu gosto pelo menos, né, eu gosto pelo menos, gente. Vambora. Aqui vai ser o James. E na esquerda, vamos fechar com quem, gente? Ó, se você não participou ainda da votação do Modo Carreira de Jogador, eu acho que ainda dá tempo lá no meu Instagram. Vou deixar o link na descrição, no comentário fixo. Isso é pra quem acompanha a série do Modo Carreira de Jogador. Vocês vão decidir o futuro do nosso Camisa 10 no Real Madrid, tá? Eu chamei todo mundo pra ir pro Instagram pra fazer a votação. Então, se você não foi, vai lá no meu Insta, tá no Stories, tá? Tá rolando 24 horas. Então, fica ligado numa dessa, dá tempo ainda. Vai lá. Angelinho. E também, gente, dá aquela força pra gente, né. Trabalhando aqui, ó, diariamente. Tamo junto. Eu quero chegar a 200k lá no Insta e eu preciso da ajuda de vocês. DG, tá cheio de horário da Premier League. Então, a gente tem um time aí com 89 de classificação. Que isso? Será que vai rolar um 90 de classificação? Eu não consegui 90 nesse FIFA ainda não, hein. Seria lindo, pô. Goleiro reserva. Vou até pegar o maior overall, que é o Navas. Mano, preciso de um zagueiro bom. Oxi, pera aí. A Dona Iê agora fez eu pensar. Ou eu melhoro a zaga ou eu melhoro o lado esquerdo do time. Se bem que o lado esquerdo tá com 83 de over. Então, vamos pegar o masquerando aqui de zagueiro. Ó. Hum, ficou bom esse negocinho aqui, hein. Essa zaga, botar o blank aqui no meio, eu acho. É, eu acho que vai ficar bom ele aqui no meio. Não sei. Talvez aqui deixe o masquerando no meio. Depois no jogo eu vejo. Mas tá saindo uma coisa muito interessante. Stones vai vir. Vou focar no overall. Tá, precisava de um lateral ali esquerdo. Mas até que tá valendo 83. Não tá tão ruim assim. 78. E nada dos jogadores aí. Centurião, né. Os centuriões. Os time dois. Nem no time um. Não veio ninguém. Ninguém. Dona Iê tá mão fechada. Dona Iê não tá mandando. Não tem jeito. Dona Iêzinho que eu gosto tanto que às vezes me irrita. Mas é isso. Não veio um. Tô pegando aqui as reservas. Doan e o Bergwin. Hum. O Bergwin seria interessante até. Cara, será que não vai vir mesmo, gente? Será? Elite. Bolfal. É, eu tô pegando jogador aí de overall alto quando eu não preciso das posições, né. Tipo, eu só queria realmente talvez um ponta melhor. E os laterais. Mas não vai rolar não, ó. Os laterais que estão vindo aqui pelo lado direito. A gente já tem o melhor. Na esquerda, geralmente, a gente tá com o melhor também. É, não vai rolar nem 89 de classificação. Eu tava na esperança. Já pensou que conseguiu 90? Seja lindo. Mictarian. Duas cartinhas, vai. Manda agora. Dona Iê. Sem Centurion, rapaziada. Ah, foi um time bom, vai. Foi um time bom, mano. Foi um time bom. Essa é a verdade. E olha, gente. Já podemos sonhar com classificação 90. Por quê? Vão sair os TOT, tá? Daqui a alguns dias. E se o draft continuar assim, bonzinho, cara. Mas com o TOT, eu acho que dá pra sonhar aí com 90, hein, velho. Quase conseguimos 90. 88. Foi por pouco, vai. Foi por pouco. É... E temos um time interessantíssimo, né? Eu quero testar muito esse Benzema. Tô até pensando. Não sei se eu boto ele de meio campo central mesmo. Ou no ataque durante a partida e boto o Gullitão de meio campo central. Deixa eu ver. O Gullit. Ó. Ele joga de meio campo central, meio campo defensivo e atacante também. O Benzema joga de meio campo... É, não joga de atacante, né? Enfim. Vamos testar esse time aqui que tá bem legal. O cara tá com um time bem bom também. Tem Cafu, tem Casemiro, tem Henrique. Vamos lá, gente. Naquele esquema que vocês estão ligados que eu tô jogando mal demais o ultimateinho. Esse FIFA que eu tenho jogado pouco. Vou jogar... Ó o Casemiro que bolão, gente. Vai, Gullitão. Ai, que defesa mentirosa, mano. Gullitão já chegou mostrando quem é que manda. Vamos lá. Ah, descantei, gente. Ai, podia aparecer o Casemiro ali. Vai passar o Benzema ali, ó. Mas eu joguei no Félix. Ai, tá impedindo. Viajei. Olhei pro Benzema e deu um tapinha pro Félix. Aí, Félix. Mandou bem pra caramba. Passa, Félix. Não passou. Pô, Félix. Benzema com ela, carregando, descendo pro Gullitão. Pô, bola. Pô, jogada. Cruzamento lá atrás. Tá aí de novo. Ó o Casemiro, mano. A gente tá na pressão. Bola pro Benzema. Gullit. Agora foi. Benzema pro Gullit. Aquele Casemiro tá monstro, tá? Jogando muito. Pô, esse Casemiro tá muito bom. Na moral, mano. Isso. Mano, por que que tá passando tão mal? Eu fiz um passe normal. Agora, olha o passe que o nosso jogador fez ali. Quebrou o time. Ai, tá impedido, será? Ah, que pena. Tá impedido não agora, né? Ai, de novo. Caramba, eu tô errando os impedimentos e tudo, mano. Pô, bola no Félix. Agora não tá impedido, mas o Casemiro não vai ganhar. Agora foi, gente. Dominou. Ah, Benzema. Dá opção de passe, mano. Boa jogada. Félix. Deu uma dançada, mas perdeu. O dragueirão foi bem. Vai, Félix. Se manda. Ganhou do show já. Boa. Opa. Opa. Muito difícil. Vamos à bola. Agora faz. Ai, catou. Escansei o primeiro pau. Ai, tirou ali, mano. Ninguém na área, mano. Faz o gol. Ai, tá catando muito esse goleiro, velho. Boa bola. Vai, Hernandes. Perdeu. Esperou. Tocou no Benzema. Opa. Opa, seu juiz. Caramba, mano. A gente perdeu muita oportunidade. O goleiro dele também fez defesas impossíveis. Vai carregando, tá pra tocar. Hum. Passou o partido pela marcação. Boa, mas querendo. Monstro agora. Descantei. Vamos lá. Primeiro pau, não deu. Ai, 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 mano. Olha o contra-ataque. Tocou mal, tocou mal. Boa jogada. Olha o Benzema. Ah, mentira. Que isso, cara. Vamos lá, mais escanteio. Vamos, gulitão. Furamos esse goleiro de novo. E o Benzema que foi cobrar escanteio, mano. Muita essa cartinha do Benzema. Absurda. Passou no meio de dois. Meu goleiro pegou uma. Primeira vez que eles chegaram e conseguiram chutar. Meu goleiro salvou bem. Benzema. Toca. Ai, tá impedido. Ia ser um... Ih, não ia ser gol. O goleiro pegou, né? Mas a jogada foi bonita. Usamento. Será que dá? Dominou. Bateu. Ai, que pena. Ai, perdi a bola depois. É impedido, não tá? Rapaz, não tá impedido, não. Quase que ele fez. Ah, eu vou tomar no finalzinho. Só pra arriscar ali o nosso placar que tava tão bonitinho, mano. 2x1. Final de partida, 2x1. Cara, poderia ter sido mais tranquilo, né? O goleiro dele fez cada milagre. Ele conseguiu só chegar no nosso gol no finalzinho aí do segundo tempo. Com três chutes, fez um gol. Mas, cara, aquele Benzema é monstro. Joga muita bola. O time ficou bem legal. Não tiramos nenhum centurião que eu queria tirar. Mas, no geral, o time ficou da hora. E já dá pra sonhar com 90, como eu falei no início do vídeo. É isso, rapaziada. Tamo junto. E até mais. E aí Obrigado.